Para o norte, tem um dialeto diferente, tem. Eu tenho que ir mais para o norte também, para... Oh, se for aí para o terceiro... Para Tras Monte? Sim, tenho que ir para Tras Monte, Miranda e tudo aquilo. Para ali que tem... Oh, e ali é complicado. Falar mirandismo? Ali é muito rico. Ali aquilo é muito rico, de linguagem. Oh, e tem o burro que se chama ali. O burro que se chama ali, o gaiteiro. O burro que se chama, o gaiteiro. Oh, e se for aí para cima, vocês... Eu vou, vou, acho que... Tem primeiro que passar na província de Orens e depois vou para aquela parte, que está com Zamora. Ah, sim, sim, sim. Não é? Faço ali em Mirandela, faço ali aquela zona e aquela zona. Eu não conheço muito bem aquilo, mas... E ainda há pessoas que falam aquele mirandês? Sim, 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 sim. Ainda há mulheres, já tenho ouvido, às vezes, falar aí, que têm um dialeto que é difícil de entender lá. Tem que se tirar umas pelas outras palavras. Como acham que se fala aqui, até podemos fazer de um lado e do outro, como acham que se fala o português? Aqui nesta, sim, em Escarígo e por aqui. Eu acho que se fala bastante bem. E percebem diferença com outras localidades? Tomando um, para termos de comparação, por exemplo, a zona, a cidade de Coimbra, no Lisboa, não. Lisboa é uma coisa à parte. Lisboa já está um português distorcido. Não, mas quero dizer daqui das aldeias. Não, não, mas como os senhores conhecem mais outras cidades, em geral, como todo Portugal, quero dizer, claro, percebe a diferença? Estava falando com o falar de Coimbra, com o falar de Lisboa. Lisboa não pode ser tomada para termos de comparação na fala. Ah, por quê? Lisboa não pode, porque são alfacinhas, são chulos, são a gente que não... É diferente. Mas o português, como termo, para termos de comparação, eu digo-lhe que o Escarígo fala bem. Almofala já não fala tão bem. Então há uma diferença. Não há diferença, não é questão de cultura, entende? Não é, 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 é um sotaque próprio. Pois, pois, como por exemplo, em Espanha, em Diarteiro, a Rússia que eu ouviu falar dessa aldeia. É, em Bolsa falaram nisso. Quando fiz esta mesma pergunta, disseram-me, ah, a Bíblia da Cervo tem um sotaque diferente. É, 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 é. Então Almofala é assim. É, por exemplo, Almofala, por exemplo, para dizer mas, mas, é um termo, uma palavra mas, e os Almofala dizem mes, mes, já não falam claro, continua, vai. Português, por Escarigo, para ter mais tempo de comparação, tanto o Escarigo, como a Malpartida, como a Verminhosa, a Mata já arrasta muito e canta muito, mata drogas, estes povos aqui. Almofala é diferente da Almofala, ali, elas são diferentes, mas nós aqui, Malpartida, Almeida, são zonas que falam bastante bem português. E parecido, não é, entre elas. Parecido, parecido, entre elas. Não se nota que, queres da Almofala, nem queres da... notas, são portugueses sem, têm um sotaque próprio. É, não tem uma marca, assim, diferenciada. Não, não tem. Pronto, entendo. O sotaque, não sei como lhe dizem, dizem ali na vossa terra, no español. Um acento, não é? Um acento, que é sotaque. Pronto. E entre as pessoas de mais idade e as pessoas mais novas, percebem alguma diferença? Nós, sim. Eu, sim. Eu, da minha idade, e a minha esposa também, da minha idade, em relação a uma vizinha que nos visita aqui muito, fala muito mal, fala muito diferente. Não é mal, é diferente. É diferente. É um portugueses antigo. Aham. Portugueses sem... É um portugueses antigo. Não se pode... Era a cultura daquele tempo. Pronto. E, quando vão para a Espanha, ou quando os espanhóis vêm para cá, como é que se entendem? Como é que... Eles falam português? Eu, quando me casei, não... Entendei, entendia tudo, mas falaram. Não, normalmente nós falamos... Eles falam em espanhol, nós falamos em português e já está. E não tem problema para... Não, não, entendem-se mais. Nós aqui não temos problema. Claro, se convidar de servo já temos que dar um toque de espanhol. Porque eles nos dão um toque de português. Me entendem? Nós arrastamos o espanhol. Mas eles não... É muito difícil às vezes usar uma palavra em português. Não sei porquê. Mas acontece. Acontece isso. Sempre que pergunto isto, quando pergunto isto do lado espanhol, até eles mesmos reconhecem que não fazem por falar uma palavra em português. E do lado, quando pergunto no lado português, dizem, não, o espanhol não faz nada por salvo, honrosas exceções, que tratam de aprender. Mas, no geral, é verdade que o espanhol não... Não arrastam, são propensos às línguas. É, também falava na tarde com... lá em... mal partida. Que também não é só português. Não aprendem inglês. O espanhol não aprendem. A minha hora também diz que não pronuncia bem o inglês, nem o português, nem assim, outras... Que não... É verdade isso. É verdade.